Amigo, ouça agora neste rino O que vou dizer Jesus é o único amigo E quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez por mim E estendeu a mão Sou feliz, sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me godo Sou feliz, sou feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus